Estamos aqui na presença de Deus, amigos, parentes, para celebrar o amor, a família, a união de Thalita e Rodrigo. Está escrito Gênesis capítulo 2, 18, diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que lhe seja idônea. Depois eu conheci o Rodrigo, muita coisa mudou. Ele me completa de todas as maneiras. Ele... É uma pessoa que eu aprendi a amar desde o começo. Nunca vi uma pessoa tão família. Era menina? É. Tudo armado, né? Está filmando, né, cara? As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands, the ones I love. Some folks just have on, yeah, others they got none on. Stay with me, I'm a lucky man to count on both hands. Yeah, let's just breathe. Yeah, let's just breathe. Oh, I'm a lucky man to count on both hands. Esqueci de agradecer a pessoa mais importante para esse casamento. Agora, oficialmente publicado, minha esposa, Thalita. Vocês não têm ideia de quanto ela se esforçou, quanto ela se empenhou para estar aqui. Declarar meu amor por ela. Amo muito ela. Obrigado por tudo que você fez pela gente, amor. Obrigado por tudo que você fez pela gente, amor. É claro que as notas são diferentes e precisam, algumas que funcionam dentro de um acorde, né? E ali tem harmonia, mas eu penso que vocês dois já encontraram esse acorde. Vocês são essas notas que combinam. Você vai ter tudo que você fez. Eu disse que eu preciso você? Eu disse que eu quero você? Ou se eu der, eu sou um fúl, você vê? Ninguém sabe isso mais do que eu. Eu recebo você como minha esposa. Para caminhar com você segundo os mandamentos de Deus. E te prometo viver contigo e te amar em toda e qualquer situação.